Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, então o nosso assunto são os fertilizantes e a falta deles para a próxima safra, pelos motivos que todos já sabem, problema da guerra, problema de fornecimento, falta de navios em conexão com a Rússia, a Rússia é a grande produtora dos nossos fertilizantes e nesse momento nós estamos, como se diz, com a brocha nas mãos. Como é que fica a próxima safra? Já antecipamos, o professor Elmar Floss já nos disse que assim é possível fazer a próxima safra com menos adubo, não zero, mas ele vai explicar isso e hoje nós estamos avançando porque o professor Elmar Floss está conosco para acrescentar orientações aos produtores. Professor Elmar Floss, então indo direto ao assunto, vamos fazer um pequeno resumo do que o senhor disse ontem, é possível sim fazermos a próxima safra com menos adubação? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por mais essa oportunidade, João Oliveira, de participar do teu programa e levar aquilo que nós pensamos e que a nossa experiência nos ensina diante de um problema como esse que nós estamos aí vivendo, o Brasil aumentando a área, aumentando a produtividade e aí não há genética milagrosa sem nutrientes e aí estamos diante de um quadro aí de dificuldade porque infelizmente somos dependentes da importação de fertilizante e aí os russos aí com essa invasão à Ucrânia criaram esse problema aí mesmo que tenha sido decidido que a Rússia iria exportar fertilizante para o Brasil, ela está inclusive com fábricas aqui no Brasil, mas agora a questão de portos e não vamos ter provavelmente, provavelmente vamos ter escassez porque 20% da matéria-prima para fertilizantes fabricados no Brasil vem da Rússia, Bela-Rússia, Cazaquistão, ou seja, essa região toda dominada pela Rússia cujos portos nesse momento estão fechando. Sim, a gente sempre fala, João Olivia, assim, didaticamente que nós precisamos fazer sempre uma adubação racional. O que que é isso? É ver a necessidade da cultura e ela varia conforme a produtividade, ou seja, se eu quero colher 3 toneladas por hectare é uma quantidade de fertilizante menor, se eu quero colher 4 toneladas eu quero 5 ou, excepcionalmente, naquelas áreas onde hoje já tem produtores colher mais de 6 toneladas de soja. Então, a quantidade, a necessidade depende da produtividade, menos a necessidade, a disponibilidade que tem no sol. Então, para isso eu preciso fazer análise de sol. E aí nós temos no Brasil uma cultura muito complicada. Há uma estimativa de que 85% das labores de soja no Brasil é feito correção, ou seja, aplicação de corretivos, de acidez e adubação não baseada numa análise de solo. A análise de solo é o nosso indicador, o indicador mais importante, né? Ele não é absoluto, ele não é absolutamente preciso, por isso que a repetição é que vai me ensinando o que que está acontecendo. Então, necessidade da cultura, menos a disponibilidade no solo, vezes uma percentual de deficiência que depende de cada fertilizante, depende se chove mais, se chove menos e assim por diante. Então, nesse momento que nós estamos com fertilizantes a preços muito altos e ainda na iminência termos escassez, nós temos que usar muito mais ainda essa racionalidade. Então, dizemos assim, aqueles produtores que fazem uma análise em qualquer lugar do Brasil e os teores de fósforo, teores de potássio, é muito alto ou é alto, quer dizer, então tem uma grande disponibilidade no solo, o agricultor pode fazer a adubação baseada apenas na exportação, apenas repor aquilo que é removido pela colheta. Agora, quando os teores são médios, são baixos ou são muito baixos, nós temos que fazer essa adubação baseada na extração total, quer dizer, a quantidade de nutrientes que a planta precisa para fazer grão, mas também para fazer o seu desenvolvimento, fazer a caixa, produzir raiz, produzir caule, produzir folha, ramificações e assim por diante. Agora, nós temos uma situação em que, por exemplo, do Paraná para baixo, que nós tivemos essa, estamos vivendo essa estiagem tão grande como é aqui também, os nossos amigos aí do Paraguai, Uruguai, parte do Mato Grosso do Sul, o agricultor fez a adubação, mas a soja não cresceu, a soja não absorveu. Tem muitas áreas aí produzindo uma quantidade muito pequena, portanto, a exportação que remove, né, leva embora da lavoura para o armazém, para o porto, ela é menor. Então, há sim um resíduo. E como também choveu menos, ou quase não choveu, as perdas por lixiviação também são menores. Então, nesse caso, também o agricultor pode reduzir um pouco a adubação, mas o importante é, para saber como é que é a situação, melhor fazer uma análise de solo. Então, essa é mais ou menos, é uma maneira de, nesse momento, olhar racionalmente e, principalmente, olhando assim o retorno econômico que tem. Bom, o senhor enfatizou bem a necessidade de fazer a análise de solo, ok? Isso é condição siniqualão para um uso, uma adubação racional, como o senhor está dizendo. Mas, e sempre o senhor está acentuando, ó, se precisar reduzir um pouco. Existe a possibilidade, até mesmo, para as áreas que estão já bem nutridas, de se ter zero de aplicação nessa próxima safra ou não? É possível. É possível. É possível. De novo, veja a racionalidade. Se eu tenho teores altos, ainda tenho resíduo de fertilizante, certo? E não tenho adubo, eu posso fazer e, nesse caso, eu vou ter uma colheita. Não será a maximização do potencial do cultivar e das demais práticas de manejo. Então, de novo, veja como é importante. Aqueles agricultores que, ao longo do tempo, a gente fala muito nisso, né? Constroem um perfil de solo mais profundo, ou seja, melhorando fisicamente o solo descompactado, melhorando quimicamente, ou seja, aumentando matéria orgânica, que é uma fonte de nutrientes, corrigindo o pH, um pH entre 6 a 6,5, aumentando a saturação de base, a soma de cálcio, magnésio e potássio acima de 70% nos solos argilosos, acima de 60% nos solos arenosos, um bom equilíbrio entre os nutrientes. Quer dizer, nesse momento, quando há um problema tão sério, quer dizer, o fertilizante tem um preço muito alto, ou até mesmo, como já falamos, essa iminência no termo fertilizante, ele vai ter uma colheita melhor do que aquele outro produtor, que já está com teores baixos, médios, baixos, né? Porque não fez um investimento adequado e, aí sim, não fazer nada de adubação aqui, o rendimento realmente vai ser muito menor. Tá bem. Professor, agora, o senhor tem alguns detalhes que precisam ser sugeridos e orientados aos produtores. Por exemplo, um deles que eu vou acrescentar, né? Em áreas de adubação, aliás, em áreas de irrigação por pivô central, a adubação pode ser também diminuída? Olha, aí, de novo, né, João Oliveira, eu tenho que olhar quais os teores que tem no solo, como é que é. De maneira geral, quem faz um investimento num pivô, né, que não é barato, mas que tem um retorno econômico espetacular, eles normalmente fazem uma correção adequada. Então, de maneira geral, nessas áreas, os teores de nutrientes são mais altos. Então, claro que, numa situação dessas, ele pode, ele pode realmente fazer o cultivo, né, e ter um retorno sem uma adubação maior. Mas, de novo, o diagnóstico é análise de solo. Sem análise de solo, nós fizemos narrativas, né, nós fizemos o achismo, certo? É preciso fazer agora. Agora, nós temos outras maneiras de nós nos prevenirmos, inclusive, né, que é, nesse momento, onde, principalmente no sul do Brasil, não tem nenhuma cultura econômica, começa lentamente a chover mais, de nós colocarmos culturas de cobertura e prepararmos esse solo para o próximo acolhete. Por exemplo, no sul, no inverno agora, a partir de junho, final de maio, em algumas regiões, entramos com o trigo. Há uma possibilidade muito boa para o pronunciado de trigo, há uma escassez de trigo no mundo. Os dois países que estão em litígio, estão em guerra, Rússia e Ucrânia, são responsáveis por 30% do comércio internacional de trigo, né, como exportadores. O preço do trigo está excepcionalmente alto, veja, ontem na Bolsa aumentou 70%, né? Então, agora, o que eu posso fazer nesse intervalo agora? Colocar culturas de cobertura que, inclusive, ajudem, né? Por exemplo, a pesquisa hoje mostra que, se você usar essas gramíneas, as poáceas, por exemplo, na região do Brasil Central, na região mais quente, a extraordinária braquiária, ou então, usando milheto, usando capim sudão, usando esse sorgo gigante, também chamado sorgo boliviano, o que essas culturas fazem? Elas têm um sistema radicular muito profundo, muito agressivo, e elas traem potássio, porque os nossos subsolos, do Brasil inteiro, são ricos em potássio, são ricos em potássio. Então, essas culturas trazem isso para a palhada. Isso é natural, esse potássio, professor? Oi? É natural? É natural. Esse potássio está depositado ao longo dos anos, dos tempos? É, exatamente, ele faz parte, ele faz parte da rocha que deu origem aos nossos solos, né? Que são, basicamente, silicatos, tem alumínio, tem ferro, tem potássio, tem potássio. Então, nós podemos trazer. O potássio, ele não é constituinte. O que quer dizer isso? Ele não faz parte de nenhum composto, ele está livre dentro da planta. Então, quando nós manejamos agora essas culturas, dessecamos ou fizemos uma rolagem da braquiária, do milheto, do capim sudão, desse sorgo, basta ter umidade, basta chuva e já o potássio é liberado. Portanto, ele agora está na superfície do solo, plenamente disponível para a próxima cultura que eu estou colocando aí. Então, isso é uma maneira de buscar lá debaixo, porque esse sistema radicular, por exemplo, da braquiária aí, no Brasil central, ela chega a dois metros de profundidade desses solos arenosos e ela está trazendo potássio lá debaixo. Claro, traz outros nutrientes também, mas são principalmente extratoras de potássio. Se vamos fazer uma cobertura, vamos fazer um consórcio, usar essas gramíneas, grandes extratoras de potássio, com leguminosas, por exemplo, nas regiões quentes do Brasil, o Brasil central, nosso grande celeiro brasileiro, o nosso cerrado. Vamos consorciar com crotalárias, as três espécies. O que a crotalária faz? Ela faz, fixa nitrogênio do ar. Ela passa nesse período fabricando fertilizante biológico para nós. Quando coloca a cultura seguinte, eu já tenho um nitrogênio nessa matéria orgânica e o nitrogênio é o segundo nutriente mais rapidamente liberado. Então, o que isso me representa? Uma economia de uso de fertilizante nitrogenado na soja, que precisa um pouco na parte inicial, para o milho, ou para o algodão, ou aqui no sul, para os cereais de inverno, até mesmo o milho, que aqui no sul se faz mais milho na safra. E o fósforo? Bom, no fósforo nós temos uma grande novidade que surgiu nos últimos anos. O uso de micro-organismo, principalmente do genro bacilos, por exemplo, que no solo eles produzem enzimas, essas enzimas chamam-se fosfatase ácida, e o que ela faz? Ela libera aquele fosfato que está indisponível para as plantas. De novo, nós temos quantidades enormes de fósforo no solo. Quando um engenheiro rodoviário, um engenheiro civil, faz uma análise completa de uma terra, em função de fazer uma pavimentação, uma construção, nós vemos que o teor total de fósforo é muito alto. Mas a quantidade de fósforo disponível para as plantas é uma fatia muito pequena. O que esses micro-organismos fazem? Liberam enzimas e essas enzimas transformam esse fosfato ocluído, fixado e indisponível em disponibilidade. Então faz isso agora com as culturas. Ou seja, o que eu vou fazer? Aumentar a disponibilidade de fósforo, precisam menos fertilizantes. Então nós temos uma série de estratégias, que ao longo do tempo a pesquisa nos mostrou, que são efetivas, não apenas num momento como esse, de preço alto do fertilizante, ou até de escassez, mas assim, de forma geral, adotar isso na visão do sistema de produção. Mas assim, professor, seria suficiente, claro que você vai responder, já estão sabendo, vai ter que fazer análise, mas seria suficiente para substituir a adubação química ou, numa ausência da adubação química, seria suficiente para equilibrar a produção? Não, não, suficiente não é, mas é uma contribuição. Isso pode reduzir, significa reduzir significativamente a quantidade que eu preciso aplicar. Ou seja, o que eu fiz? Naquela equação, necessidade menos disponibilidade, essa adubação racional. Eu aumento a disponibilidade nesse período, consequentemente, a quantidade de fertilizante que eu vou ter que comprar será menor. Não, nunca vai atender 100% da demanda. Mas, de novo, você fazendo isso no solo, cujos teores já são mais altos, até mesmo esse fertilizante, esse nutriente que sobrou da adubação, porque, devido a estiagem, não foi absorvido, é importante reciclar ele, para evitar que com a chuva ele seja perdida. Então, é bom que essas culturas de cobertura absorvam esse fósforo, esse potássio, e depois recicla fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, e assim por diante. Muito bom, professor. Mas, mesmo assim, só para completar, então, a nossa conversa aqui, o senhor tem algumas orientações em termos de manejo, para quem vai ter que enfrentar essa falta de adubos químicos vindo da Rússia. É, basicamente, então, é fazer uma análise de solo, ver a situação, aplicar racionalmente, veja, a gente fala muito hoje em agricultura de precisão, não é, João? E a gente não admite que, em 2022, a gente faça uma aplicação de fertilizante uniformemente. Porque a análise, desculpa, a amostragem georreferenciada, com uma malha menor, ela nos mostra que, numa propriedade, que numa gleba, eu tenho áreas de alta disponibilidade de nutrientes e tenho muito baixa. Então, quando nós aplicamos pela média, o que nós estamos fazendo? Onde já tem muito nutriente disponível, nós estamos aplicando sem retorno. Quer dizer, um gasto sem retorno, porque já tem aquela quantidade que atende a cultura. E naquelas áreas onde os teórios são muito baixos, a quantidade menor, na verdade, é limitante, porque eu não atendo toda a necessidade. Então, nós temos que, sem dúvida alguma, caminhar cada vez mais para a adubação à taxa variada. Ou seja, onde precisa mais nutrientes, vamos colocar mais. Onde tem, nós colocamos menos. Isso é importante do seu ponto de vista econômico, isso melhora a média da propriedade como um todo, e é também importante do seu ponto de vista ambiental, porque nós estamos colocando menos fertilizante químico, que pode depor lixo de viação, contaminar lençóis freáticos e assim por diante. Talvez a gente aproveite essa crise para adotar esse sistema de adubação à taxa variada. Pois é, então, essa é uma curiosidade, o senhor abriu a sua fala, dizendo, olha, a gente faz, a gente tem conhecimento que a gente faz muita análise de solo, quer dizer, não faz análise, faz correção sem análise. Que proporção é isso, professor? O senhor tem essa informação? Olha, há alguma estimativa feita lá em 2019, de que apenas 15% das lavouras de soja no Brasil, a correção da acidez e adubação é feita em função da análise de solo. Há uma cultura, sim, olha, eu vou aplicar duas toneladas de calcária cada ano, e não há monitoramento se realmente precisa dessa quantidade ou não, certo? E adubação é a mesma coisa, se acostuma com uma fórmula, então, opa, a minha fórmula preferida, que eu fui bem lá no passado, é essa e eu aplico tantos quilos por hectare. E nós não associamos que a demanda de nutrientes para a planta aumenta na medida que aumenta a produtividade. Todo mundo quer aumentar a produtividade. E para aumentar a produtividade, precisa fornecer mais nutrientes. Aí vem a agricultura de precisão, né, professor Romar Flores? E a agricultura de precisão, eu diria até mais, né? Porque a agricultura de precisão, de precisão, hoje, parece muito associado, produtor assim, isso é apenas equipamento, máquina, tecnologia acoplada e tal. Não, fazer a agricultura com precisão. É melhor esse termo, com precisão, com capricho, como dizia o nosso grande amigo Dirceu Gassen. Sim, ele, fantástico. Professor, falando nisso, falando em Dirceu Gassen, que você e o Dirceu são, no caso Dirceu já se foi, mas assim, senhor, foram e são os exponenciais, pessoas exponenciais na agricultura brasileira. E aí, o senhor faz um serviço fantástico de transferir seu conhecimento. E muitos dos que estão nos assistindo estão absorvendo os seus ensinamentos, mas precisam estudar, precisam ler. E o senhor faz esse favor para a gente de fazer a segunda edição do seu livro maravilhoso, principalmente para os alunos de agronomia, que é Maximizando o Rendimento da Soja. Olha aí o livro do professor Elmar Flores, segunda edição, Ecofisiologia, Nutrição e Manejo. Detalhes. Ah, você quer saber como é que é o manejo? Quer saber em detalhes como é que é a nutrição? Maximizando o Rendimento da Soja. Esse livro está à disposição onde, professor? Nós estamos fazendo a conversação direta aqui pelo Instituto INSIA. Deixa o livro aí, professor. Deixa o livro exposto para a pessoa. Põe aqui do lado, assim. Vai falando... Isso. Como é que é mesmo? É através aqui do Instituto INSIA mesmo. É através do WhatsApp 549967... Peraí, 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 que o Davi vai colocar o GC. Então é 054... 9... 9... 9672... Ok. 2356. Então, meu amigo, o nosso editor, o Davi da Luz, vai colocar no ar 054-99672-2356, é o WhatsApp do Instituto INSIA, onde você vai adquirir o livro, vai pedir o livro. O valor e o correio dependem da localidade. É orientado onde fazer o depósito e aí a pessoa faz o depósito e envia o endereço e nós colocamos no correio, nas mais diferentes formas de postagem. Tá. Claro que o senhor vai ter os nossos meios de comunicação aqui em sua interdisposição para a gente oferecer esse livro maravilhoso, maximizando o rendimento da soja, porque nós todos, eu e o senhor principalmente, estamos imbuídos de que a agricultura brasileira seja cada vez mais produtiva, mais eficaz e mais econômica. Né, professor? É, talvez, uma das poucas coisas boas dessa pandemia, que aí nós que somos aí, éramos do grupo de risco, somos do grupo de risco, e aí eu resolvi colocar no papel aquilo que a vida me ensinou desde a roça, nasci na roça, filho de pequeno produtor, e aí já há 46 anos de profissão com professor, pesquisador, palestrante, consultor na vida. Coloquei, coloquei no papel o que eu aprendi e, é claro, a discussão muito boa, né, porque aí você recebe o retorno, poxa, isso aqui você deve ter ampliado, poxa, você não falou sobre isso e tal. Então, inclusive, fizemos uma segunda edição já, a primeira edição de 1.300 livros esgotou em seis meses e já fizemos uma atualização, tentando levar numa linguagem simples, não apenas para o técnico, mas também para o produtor, todo colorido, com bastante foto. Então, acho que realmente é uma obra que, nesse momento, será muito útil. Muito bem, nossos agradecimentos ao professor e doutor Elmar Floss, especialista em fisiologia de plantas, que nos deu essa honra aí de explicar aos nossos produtores, aos nossos ouvintes, aos telespectadores, como é que dá para fazer essa safra assim que vem, maximizando o rendimento da planta, conforme o professor acabou de lançar o seu livro. Professor Elmar, continue conosco e vamos em frente e viva o Brasil. Vamos em frente, viva o Brasil, viva o agro. E até a próxima. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.